E ó galera, o Adam acabou de lançar esse livro aqui ó Acabar de lançar não, já tem um tempinho, exato Dois meses? É, uns dois meses Acabou de lançar Desidratação no fisiculturismo, fisiologia e farmacologia Um livro foda Brabo É um tema que é necessário ser discutido no fisiculturismo Porque como a gente já falou aqui em outros MonsterCasts O que mata no fisiculturismo? Insulina, termogênico e diurético O que acontece gente? A desidratação ela é muito, muito, muito complicada Entre os fatores da desidratação a gente tem toda a questão da transpiração Tanto que a gente sabe que uma das maneiras do cara desidratar é uma sauna Ele fica lá suando até não aguentar mais Ok, o problema da desidratação super não é como você tira a água É como você faz para ela voltar para o lugar certo Entendi Então você já deve ter visto, tipo, o cara desidratado maravilhoso E tomando água, a água depois não volta direito Aí quando o cara começa a reidratar, começa a carbar, tenta fazer sódio ou alguma coisa Ele começa a embaçar E todas essas situações, por exemplo, desidratação por hiper hidratação Por exemplo, vocês estão vendo eu hiper hidratando É uma forma da gente aumentar a diurese Ou ainda por uso de laxantes A diarreia, por mais que seja, é uma forma da gente perder água também Por mais que pareça que não Sim O que mais? A própria transpiração, sauna úmida, sauna seca O uso de diuréticos, que daí aumenta também a diurese Mas só que daí tem todo o problema de você perder eletrólidos De cada forma que você desidrata, você tira a água de uma determinada região do seu organismo E quando a água vai voltar, não necessariamente ela volta para onde a gente quer Que é para dentro do músculo Então todas essas questões Eu deixei explicitado Explicado no livro Esse livro aqui é baseado naquela palestra que eu fui Sim, sim Fantástico, galera Conteúdo incrível Não tem esse conteúdo na internet Que é o que a gente busca, né, cara Porque senão, acaba sendo aquilo A gente faz ali Eu não sei, vai Eu fiz essa preparação que eu vou completar agora sábado Ela está fechando oito semanas Muito tranquila, muito de boa Eu sei que eu não vou subir meu 100% Porque dentro da minha programação Esse campeonato não é para ser 100%, né Esse campeonato eu preciso para, vamos dizer assim, classificar Porque o meu foco é competir o Arnold Ah, você vai soar Aí sim, o paizão está on, hein, cara Não, mas não é, cara É que assim, é um sonho, né, super Tipo assim, vamos lá Desculpa te interromper Claro Eu sempre achei muito foda esse você Que você é o coach, é o paizão da galera Mas também sempre deu a cara a tapa Sempre curtiu dar a cara a tapa Sim Ué, eu tenho que fazer o que eu falo, cara Cara, aquilo que eu... O Manu mesmo, cara Eu tenho um puta de um respeito pelo Manu por causa disso Entendeu? Tudo o que ele passou Tudo o que ele sofreu Cara, ele sofreu na pele Ele sabe exatamente o que acontece, sabe? E eu valorizo muito isso Essa experiência prática, né? Porque não adianta, velho Teoria sem prática é demagogia Prática sem teoria é loteria Porque assim, ah não, mas comigo sempre funcionou Beleza, não quer dizer que vai funcionar pro Ed Ou pra você Muito boa essa frase, é a primeira vez que eu escuto Não, e você lembra o que o Valdemar falou Quando perguntou por que ele ia competir? É Porque eu gosto Foda Ele falou que arrepiou, tudo Não sei o que É, pode crer, Valer Não foda Pois é, cara Porque tipo Assim, eu comecei a competir, Ed, em 2011 Eu acho isso legal Porque toda vez que alguém chega hoje no consultório Eu tento dar uma visão fora do clínico Pessoal fala Ah, eu tenho sonho e tal Não sei o que Pô, legal, cara Mas saiba que você vai ter etapas Você vai ter que fazer off Talvez você não vai ficar tão bonito quanto você quer E isso tudo faz parte, né Eu gosto de mostrar minhas fotos de evolução, tudo Aí os caras perguntam Mas quando que você começou? Eu falei, olha O primeiro campeonato foi em 2011 Campeonatinho lá na academia do João Bispo Mundo animal Foi um palanquinho E tipo, cara, eu saí de lá orgulhoso Foi aí que eu comecei a estudar mais sobre fisiculturismo Beleza Em 2013 eu voltei a competir Eu competi o Estreantes Paulista na época da administração do Fernando Marques ainda Cara, eu fiquei 30 segundos em cima do palco Aí eu falei, cara, tá Realmente eu preciso muito evoluir Eu preciso estudar pra evoluir Ok Dali em diante comecei a estudar mais Comecei a ir pra mais campeonatos Em 2014 eu fui campeão no Sul Brasileiro Eu competi no fisiculturismo clássico Foi difícil E isso é foda Porque todo campeonato Campeonato não Todo curso, aula Eu dou essa visão pessoal Eu quase me matei fazendo sauna Pra bater peso E isso foi uma É uma das coisas que eu critico muito hoje Porque o nome é bodybuilding Não é body destruction Sim, exatamente É Exatamente Se for pra você Precisar ficar se matando Pra chegar numa determinada categoria Irmão Evolui, velho Vai pra cima Que é o que eu tô fazendo hoje Em 2020 Eu ainda quis bater na tecla De que Pô, eu não tenho um shape competitivo Pra uma sênior e tal Tentei ir no Classic Precisava pesar 83 quilos Eu tenho 1,70m Eu tava pronto com 8,7m E quem falou que esse peso baixava? Nossa Aí começa Estratégia Muda daqui Detalhe daqui Tira carbo Faz não sei o que Etc, etc, etc Consegui bater o peso Infelizmente Devido a todas as condições Não foi O resultado que eu queria Mas fiquei feliz De qualquer maneira Esse ano, cara Eu falei Eu vou competir Só que eu vou dar a cara a tapa Eu vou pegar os monstros Vou pegar as pedreiras Ah, que pedreira, Adam? Bom, eu preparei os dois Os O penúltimo E o antepenúltimo Campeão overall do Mr. Santos Que eram da categoria 90 quilos Que é o Joel Coutinho Muito bom E o Chiquinha O Francisco Pereira Muito bom os dois Muito bom Entendeu? Tipo, são dois atletas violentos Dá 90 quilos E eu falei Cara, será que eu tenho condição De competir contra eles? Né? Se fosse o caso Aí eu falei Independente Mas eu vou tentar Porque eu não quero mais Ficar me matando Pra bater esse peso de clássico E eu quero continuar competindo Porque eu gosto Curtiu o processo, né mestre? Curtiu o processo Exatamente isso Dependente Ah, de pódio ou não Sim E aí foi a parada Tipo, vou competir o Arnold Por quê? Porque eu tenho uma meta, cara Tipo, eu quero fazer isso Como se fosse minha despedida Que eu quero ser papai Né? E aí depois do campeonato Né? Já conversei com a patroa Vou entrar naquela fase triste Dona Laila vai ser a avó? Dona Laila vai ser a avó, cara Se Deus quiser, Inchala Que a gente fala Dona Laila é seu riad Seu riad Não ser a voz, cara Top, top Que legal Seu riad Seu riad